Olá turma, voltando, agora vai ser o livro de atividades de matemática, ok? Será página 30, falando de litros, né? Letra B, complete a tabela com a quantidade de cada ingrediente mililitro. Só que você vai precisar retornar para a página 29, tá? Porque está aqui o que está pedindo lá, tá bom? Então, exercício B, nós temos o número 2, ok? Marcela comprou uma garrafa de suco concentrado de goiado, tá bom? Então, a letra A, vê o que está pedindo, tá bom? Isso aqui é o modo de preparo e resolvo isso aí. Pois vamos para a letra B. Tudo é sobre o suco concentrado de goiaba, tá bom? A letra C também. Então, faço com atenção, faço a leitura corretamente, focando bem, pensando direitinho, ok? Respondendo de acordo com o que está pedindo, tá bom assim? Então, até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom para vocês. Beijão e um abraço. Terezinha e Tia Débora, tá bom?